O meu nome é Matheus do Santo Silva, né? Eu tenho 20 anos e eu vim da Zona Leste, ali do Itaim Paulista. Quando eu saí da escola, eu saí e eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? Saí sem muita orientação profissional e eu pensei assim, como meus pais não têm muita condição, eu vou tentar passar num curso técnico pra eu poder ter uma bagagem maior, conseguir um emprego melhor e com um emprego melhor eu consegui fazer uma faculdade. Esse foi o meu pensamento. Só que aí quando eu fui fazer a prova pra ETEC, pra entrar no curso técnico, eu cheguei atrasado nessa prova. Eu fiquei muito arrasado, né? O que eu vou fazer agora? E ao lado tinha umas pessoas que estavam fazendo marketing pra uma faculdade, que ia ter um vestibular. E aí eles viram que eu atrasei pra prova e falaram, por que você não faz o vestibular? E eu fui fazer esse vestibular, ganhei 70% de desconto na prova que eu fiz. E eu entrei na faculdade de administração sem pretensão alguma, não sabia o que eu queria fazer. Eu conheci uma pessoa que trabalhava no Itaú e essa pessoa me falou das certificações. E aí eu fui atrás da certificação. Como eu não tinha dinheiro pra pagar curso das provas, eu comecei a estudar pelo YouTube mesmo. Porém, eu entrei no Burger King pra ganhar 800 reais por mês, trabalhando de domingo a domingo. Eu entrei lá no Burger King e me falaram, ó, vai abrir uma conta no banco, você não tem conta bancária, abri lá no Bradesco. Fui no Bradesco já com sonho de entrar no mercado financeiro. E eu olhava as pessoas lá, abrindo conta, os caixas, os agentes de negócios, os escriturários. E eu falava, meu Deus, o que será que eu tenho que fazer pra entrar aqui? Eu falei, ó, vou marcar essa prova. E aí eu pedi pra uma pessoa dinheiro emprestado, porque eu não tinha dinheiro pra pagar a prova. E eu peguei o dinheiro emprestado e paguei. Peguei apostilas gratuitas, né, que inclusive a Ambima disponibiliza. E li mais de 200 páginas, sozinho. Lia, lia, lia. E eu fui fazendo simulados. Um dia antes da prova, eu fiz o simulado e eu tirei 70% no simulado. E é a quantidade necessária pra passar na certificação. E ali eu falei, eu não vou passar, meu. Se no simulado eu tirei no limite, 70%, imagina amanhã aqui a prova mesmo. Vai tá mais difícil e eu não vou passar. E eu fui, cheguei lá. Comecei a fazer a prova. E ao final da prova, eu chamei a moça e terminei a prova no computador. Ela falou, pode apertar aqui que você já vai saber o resultado. Já sabe agora? Já. E aí quando eu apertei, que eu olhei, tava lá 70% cravado. O que eu tirei no simulado anterior foi o que eu tirei na prova. E aí eu passei, já saí de lá muito alegre, né, com aquele sentimento de que eu consegui. E foi questão de dois, três meses com a certificação. Uma pessoa, minha gerente geral, né, hoje é a Daniela, mandou mensagem pra mim no LinkedIn que tinha uma vaga de estágio pra mim no Itaú. E aí eu fiz essa entrevista com ela. E ela me contratou, confiou no meu trabalho. Vou completar um mês que eu sou agente de negócios do Itaú. Durante esse meu termo, antes de entrar no Burger King, eu vendia as trufas no farol. Vendia chocolate por conta das dificuldades dentro de casa. Eu via meus pais trabalhando. Minha mãe, ela sempre foi faxineira. Meu pai, ele por um tempo vendeu doces debaixo de... Ele passou por baixo de catraca em ônibus pra poder vender doces. Meu pai depois, ele começou a trabalhar como gari, né, acabamos sofrendo bastante preconceito por isso também. Tinha vezes que meu pai ia me levar na escola e meus amigos davam risada, né, pro meu pai ser gari, tá lá vestido de gari. E meu pai, ele depois virou cobrador de ônibus, né. E com o cobrador de ônibus, meu pai conseguiu se formar. Ele fez uma faculdade de geografia. E aí, quando ele se formou, ele percebeu, né, a importância dos estudos. Ele falou pra mim, filho, nem que eu tenha que vender as minhas calças. Sou cobrador, mas nem que eu venda as minhas calças. Eu pago uma faculdade pra você. Então, eu vi a certificação. Fui até lá. Vi que tinha como entrar no banco. Entrei. E hoje que eu tô no banco, minha visão tá mais aberta ainda. E hoje eu sonho em entrar na área de investimentos, né, pretendo tirar a certificação, a CEA, o CFP. Não quero parar por aqui. Porque quanto mais a gente anda, mais a nossa visão parece que vai abrindo, mais conhecimento de pessoas, né, a network, a rede de contatos. Então, você vai aprendendo e vendo que tem como você chegar mais pra frente e não ter limite. Mas a gente não pode parar, não pode se acomodar onde que a gente está. E é sempre querendo evoluir. As pessoas pensam que, ah, tem um talento pra isso, um talento pra aquilo. Eu penso que a força de vontade e a garra supera o talento. A pessoa pode ser a mais talentosa. Mas se a outra for muito mais esforçada, ela vai superar. E eu fui atrás no esforço, na garra mesmo. Era a forma que eu vi de conquistar, né, uma condição melhor na minha vida. Era nos estudos. E aí eu fui atrás. E aí E aí E aí E aí E aí E aí